Meu nome é Camila, tenho 22 anos, comecei a surfar com 10 anos, sofre com a madeira de talbinho, aí fui evoluindo, consegui uma pranchinha, fui conseguindo surfar com prancha. Fui um curso agora de confeiteiro, agora vou para o bolo, não é um projeto ainda não, só o do Ferra mesmo, mas era piveta. Eu gosto do meio mais do portão, mas do meio, né, a onda, a distância, a aplausão. Participei, né, eu fiquei, perdi no quarto round lá no Brasileiro, na PF, deu certo, aí meio conto, perdi boa. Então, do Brasileiro faz tempo, 2012, fiquei no terceiro. Eu ia para Taíba, mas não consegui, né, aí não vou para o próximo. O Ceará é esse mesmo, amador, a pedra. 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 O Ceará é esse mesmo, amador, a pedra.